E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, aqui o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil e eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês quero saber a opinião dos nossos amigos aquaristas em relação a esse aquário e o seu conceito então eu quero conhecer o que pensa o nosso amigo aquarista em relação ao seguinte tema superlotação galera, então deixa aqui o seu comentário e me fala qual é o seu conceito de superlotação e se esse aquário aqui ele pode ser considerado um aquário superlotado lembrando que esse aquário ele tem 720 litros e os peixes maiores que eu tenho dentro desse aquário são os acarás bandeira outra coisa que eu acho que pode te ajudar na sua decisão é os parâmetros, são os parâmetros desse aquário esse aquário tem, ele está medindo aí de pH tá medindo 6, 6 não, 5.8 mais ou menos, né, pra baixo, né, ele fica entre 6 e 5.8, né amônia, amônia 0,25, mas com esse pH a amônia ela não é tóxica, né ó, nitrito zerado e temperatura de 23 graus tá, então eu quero saber o que o nosso amigo aquarista pensa em relação a esse aquário se ele está superlotado e qual que é a sua visão sobre superlotação tá certo, o videozinho de hoje é esse rapidinho, é como se fosse uma enquete né, que eu quero saber o que que você pensa né, em relação ao aquarismo em especial esse tema que é muito controverso, né que é a superlotação, galera, tá certo ó, eu chamo todo mundo pra participar do nosso sorteio da Nutricom, né, e dos nossos principais parceiros Zep, Aquainfo, Aquanimal, Base Flora e o canal vai dar aí pra um dos ganhadores da camiseta do canal e pra 10 ganhadores adesivos do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil pra você poder colar aí no seu aquário, né participe dessa promoção, o link está na descrição um abraço pra vocês cuidem bem dos seus peixes, galera deixa aqui o seu voto, o seu comentário explique o porquê que você acha né, que esse aquário está superlotado ou se você não acha que esse aquário está superlotado né, e até o próximo vídeo bro é amigas 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 uh Legenda Adriana Zanotto